Bom dia. Eu gostaria de começar hoje falando de um fato que aconteceu comigo, mas que eu acho certo estar comentando aqui com vocês no dia de hoje. Eu sofri uma crítica na internet a respeito de um pedido de informação que eu pedi a respeito do Rio Paraíba para o prefeito Isaia Santana. Eu achava muito importante as pessoas entenderem que o meio ambiente é um todo. As pessoas estão muito focadas só na saúde, o que eu acho, em primeiro lugar, realmente a saúde é muito importante. Mas nós, vereadores, nós temos que cuidar da cidade inteira. E o meio ambiente é muito importante. A nossa qualidade de vida depende do meio ambiente, principalmente da água. Então, eu gostaria que as pessoas analisassem muito bem as situações e a gente está fazendo críticas aos vereadores. Elas estão confundindo muito o que eu estou percebendo. A função do legislativo, eu volto a repetir, a função do executivo. Muitas coisas que competem ao executivo estão sendo atribuídas aos vereadores. Tem coisas que não dá para a gente fazer na Santa Casa. Depende do executivo, não do legislativo. Então, fica aí a minha observação. Pessoas critiquem, sim. Toda crítica é muito bem-vinda, desde que ela seja feita de forma respeitosa para nós, vereadores, que nós estamos aqui para trabalhar em favor da população e não contra a população. Os slides, por favor. Como o doutor Rodrigo Salamon disse, eu fiz uma audiência pública, no dia 16, a audiência pública Saúde e Direitos dos Animais de Grande Porte. Essa audiência, ela foi para tirar algumas dúvidas com relação aos cavalos aqui de Jacareí. Muitos animais soltos, nós recebemos denúncias desses animais, maus-tratos de animais. O Gilson participou, não é, Gilson? Você gostou, Gilson, da audiência? Foi bem explicativa, não é? Deu para tirar algumas dúvidas. Você conhece algum carroceiro, Gilson? Conhece? Você levou o recado para eles? Levou, não é? Então, esse é o primeiro contato para estar explicando para as pessoas, para os carroceiros, que pode ser feito em nossa cidade. Vamos continuar com os projetos agora, dar a introdução aos projetos, ver o que a gente pode estar melhorando com relação às carroças. Literalmente, retirar as carroças? Jamais. Por enquanto, não. Não dá para fazer isso agora. No futuro próximo, quem sabe? Mas prioridade primeiro é cuidar... Prioridade primeiro foi ótimo, não é? A prioridade agora é cuidar dos animais. Depois, vamos ver o que nós vamos fazer com os carroceiros. Próximo. Fiz algumas visitas na região central com relação a animais abandonados também. Muitos animais abandonados no centro da cidade. As pessoas pedindo para esses animais serem recolhidos. Eu volto a repetir. Não tem estrutura ainda para recolher esses animais. Ontem mesmo, eu e uma senhora no gabinete que trouxe o animal até aqui na prefeitura para que eu descesse, observasse esse animal e ver o que fazer com esse animal. Gente, nós não temos onde colocar esses animais ainda. Isso vai ser providenciado pelo Executivo aonde e como e quando esses animais vão começar a receber o socorro devido. Então, não adianta trazer aqui na prefeitura ou levar na porta da minha casa ou ligar para recolher animais, porque nós não temos estrutura para colocar esses animais. Próximo. Fazendo visita em um outro bairro, nós passamos ali pela rodovia Nilo Máximo, tem até uma foto minha ali parada, ponto de ônibus totalmente sem cobertura. Como é que uma pessoa consegue ficar embaixo de um sol de 30 graus, uma temperatura elevadíssima, sem cobertura nenhuma? Então, eu fiz aí uma solicitação ao setor responsável para ver o que pode ser feito com relação à cobertura nesse local. Próximo. Foi feita uma solicitação na BR-66 para que nós mudássemos de local um ponto de ônibus. E nós fomos até lá, durante o dia e durante a noite, justamente para ver a periculosidade daquele local. Se tinha necessidade mesmo de fazer a mudança desse ponto de ônibus, conforme uma pessoa fez o pedido. Realmente, é muito perigoso. Onde o ponto de ônibus está, as pessoas podem sofrer assaltos, tem muito mato em volta, e às altas horas da noite, realmente é muito perigoso. Então, nós fizemos a solicitação ao setor de transportes para tentar aproximar esse ponto de ônibus no condomínio Eldorado, para ficar mais seguro para as pessoas que utilizam do ônibus, que vem de São José para Jacareí. Próximo. Essa semana, tivemos o primeiro caso de cão comunitário, onde nos pediram ajuda. Dois animais que são cuidados por uma pessoa lá do Jardim Marquês, animais totalmente debilitados, já foram levados ao veterinário, já foi dado a casinha os medicamentos para os animais. Já estão melhorando, a saúde já está ficando melhor. E vão ser castrados também, posteriormente, após a melhoria da saúde deles. Próximo. A EDP Bandeirantes está de parabéns, porque nós fizemos uma solicitação para a troca de lâmpadas em mais de 10 postes na rodovia Euriali-Zerbini, do quilômetro 83 ou 84. E foi pronto atendido o nosso pedido. Nós fizemos, num dia, parece que no outro dia, já tinham trocado todas essas lâmpadas. Próximo. Fiz duas indicações ao prefeito. Uma, da confecção de cartazes da proteção animal, que nunca teve, como eu falei, um plano de conscientização contra o abandono de animais em Jacareí. Nós vamos começar por aí. Gostaria de pedir, novamente, paciência para os protetores, para as pessoas das ONGs de proteção de animais aqui em Jacareí. Tudo tem seu tempo para acontecer. Nunca teve uma política para animais aqui. Agora nós estamos começando a ter. Nós vamos começar por baixo para chegar até onde todos nós queremos, com relação aos maus-tratos, abandono e etc. Vamos ter paciência que tudo vai se resolver. São só três meses aqui. Vamos ter paciência que tudo dá certo. Próximo. Tivemos um problema essa semana. Eu tive que me dirigir até a Secretaria de Mobilidade Urbana e estar falando com o secretário Edinho a respeito de uns cães. É o que eu falo. Esse tema, para algumas pessoas, parece que não tem muita importância. Mas, assim, mobilizou vários protetores. Tive que marcar uma reunião com o Edinho para estar resolvendo o problema desses animais lá. São alguns animais que moram lá aproximadamente uns dois, três anos. São castrados, vacinados. E surgiu um boato que o Edinho iria retirar esses animais de lá. Houve uma mobilização dos protetores com relação a isso. Lógico. Eu também fiquei mobilizada. Conversei com o Edinho. Esses animais não serão retirados. Nós já arrumamos uma solução para eles, mas eles vão permanecer no mesmo local. Então, algumas pessoas não compareceram, não ficaram sabendo. Mas também esse assunto foi muito comentado na internet. Pessoas revoltadas com a situação. Então, pode ficar tranquilo que está tudo resolvido. Os animais vão permanecer no local. Não serão retirados. E aí está o meu contato. A partir da semana que vem, nós estaremos fazendo gabinete itinerante, estaremos em alguns bairros da cidade. Nós vamos estar postando qual o bairro que nós estaremos, e os dias e o horário. Então, você pode estar indo até direto conversar comigo no bairro, ou estar entrando em contato pelo e-mail ou pelo telefone, ou comparecendo aqui no gabinete, que será um prazer. Está bom? Obrigada. Obrigada.